Esse bicho tem atitude Pode ir, Chicharron Isso deve ser uma sala de segurança Não, não, não 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 Não, não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não, não 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 Não, não, não Não, não Não, não, não Não, não Não, 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 não 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 Não, 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 não Ah! Ah! Não dá pra voar, tenho que achar outro lugar pra decolar. Não dá pra voar, tenho que achar outro lugar pra decolar. Ah, tem uma má notícia, Rojas. Tentei salvar a fita e a minha mão ficou presa dentro do VHS. Por que eu tô indo até esse forte mesmo? Além de virar o Rambo de Yara, né? Essa parte não é. Já viu o arco do Rambo? Aquele que atira flecha explosiva? É claro, que nem em Rambo 2 a missão. Isso, tô surpreso. Você não é o único fã de Rambo em Yara, sabia? O Giselle tem um idêntico. Funciona igual também. Nós colecionadores chamamos de Arco da Vingança. Ele é muito importante pra mim. Você vai pegar ele, exterminar aquelas tropas e me entregar depois. Chegou a hora da última parte do seu teste, Rojas. O John Rambo matou 552. Pega o arco e supera esse recorde sanguinário. 552? É engraçado. Essa foi boa, cara. É piada, né? Né? Alô? Alô? Guerrilheiros, precisando de ajuda. Guerrilheiros! Guerrilheiros! Cicciarron, volta! O que é isso? 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 Não tem nem chance de eu fazer com 152. Vocês que atacaram primeiro, comem merdas! Essa guerra vocês não podem vencer! Deus tereia misericórdia, eu não! Anda! Vocês não estão me caçando, eu estou caçando vocês! Eu não estou me caçando, eu não estou me caçando! Jani, me desculpe aí! Já passei de duzentos, certeza! O Stallone que se cuide! Colônio, sim! O Tizel escondeu umas flechas perto do Forte, pode pegar se as suas acabarem! Vai com tudo, Rocas! Você acha que acabou? Está longe de acabar! Na cidade, vocês são a lei! Aqui, sou eu, seus malditos! Estão gostando do estilo Rambo de matar, desgraçado! Vocês que começaram essa merda de guerra! Agora, aguenta! Vamos! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Só mais alguns corpos para empilhar. Vamos lá. Vamos lá. Nada! Nada! Não, sério. Acabou. Tá todo mundo morto. Fantástico! Nenhum daqueles comemierdas do fórum vai acreditar que o arco da vingança legítimo tá na minha coleção. O quê? Não! O arco agora é meu. Essa coisa é incrível. Mas... esse é o arco da vingança? O maior objeto de coleção do mundo? É a taxa do meu serviço. Ok, mas... como fica o resto? As máquinas de fliperama, os cartazes, as fitas VHS... Tudo seu. Mas da próxima, vê se corre atrás dessas merdas você mesmo. Que nem o Rambo. Ah, tem razão, Dani. Dá orgulho pensar que você tá representando o Rambo pra ele continuar vivo. Relaxa. Vou ensinar pra eles o que é guerra. Será que euakes? Tem razão? Foi que, né? Tem razão. Amém. 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 Deve ter algum jeito de entrar. Amém. Um riquinho e uma bêbada. Lances piratas em Yara. Casalzinho infernal. E é por isso que eu tô solteiro. Um riquinho. 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 Tosco. Droga. Deve ter algum jeito de entrar. Deve ter algum jeito. Deve ter alguma bêbada. Lances piratas em Yara. Casalzinho infernal. E é por isso que eu tô solteiro. E é por isso que eu tô solteiro. E é por isso que eu tô solteiro. Só uma história idiota sobre piratas. Mesmo assim, deve ter coisa boa. Bem-vindos a Yara. Deve ter algum jeito de entrar. Um riquinho e uma bêbada. Lances piratas em Yara. E é por isso que eu tô solteiro. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.